O que é o André? Bom, esses aqui são os aparelhos que foram vendidos para o André Está aqui o tape deck inteiro Não tem uma marca no gabinete, não tem a marca na frente Esse é o receiver Mostrando aqui na lateral Como é que ele está Mostrando o fundo dele com os pezinhos Aqui a traseira dele Sem marca também Com os fios enrolados Não tem nada faltando Tape deck também aqui atrás E mostrar a tampa do tape deck Aparelhos já embalados com plástico bolha Estou botando também dentro de um plástico Um saco plástico Que é aquele que envolve Travesseiros novos Então Mais segurança, mais proteção para o equipamento Que está sendo despachado Para Rondônia Agora as caixas A caixa, na verdade, uma caixa só Com os dois aparelhos Cheios de bolinha Eu uso bolinha de papel Porque primeiro A bola de papel vai ser jogada fora Não faz sujeira E ela amortece quando bota Peso em cima Alguém joga Alguém faz alguma Algum abuso Da caixa, da encomenda O isopor Se você colocar isopor E ele quebrar Ele vai ficar quebrado A bola de papel Ela amassa E se ajeita Se acomoda É por isso que eu uso A bola de papel Agora a última filmagem Da caixa já pronta Com destino a Roraima Rondônia Desculpa Está aqui toda Etiquetada Toda fechada Os dois aparelhos Aqui dentro Então Segunda-feira Estou fazendo despacho Segunda-feira Dia 31 Estou despachando No correio Porque hoje A agência não abre aqui E aí A agência não abre